E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com The Legend of Bumbo, que é um roguelike deck building puzzle. Mais ou menos como o Balatro e aquele Inscription, mesmo esquema, é do criador do Bairro e Avizá, que está disponível para todas as plataformas. Não é muito falado a respeito desse jogo, ele já não é novo, mas a gente queria jogar muito e compramos na promoção da Steam. Vamos lá, vamos conhecer? Vamos começar um novo jogo, como nós já jogamos um pouquinho, temos alguns personagens disponíveis, mas a gente vai jogar com o Prince primeiro e pretendo fazer a primeira área do jogo. Olha só, ele é interessante graficamente, ele é, parece que é tudo feito com cartulinha, né? Eu achei interessante isso. Bom, funciona assim, aqui nós temos as nossas listas de habilidades. Para ativá-las, temos que resolver o puzzle aqui embaixo, né? Vou fazer quatro ou mais, né? Horizontal ou vertical. E é isso, parece simples, mas temos poucos movimentos para resolver o puzzle e temos um HP limitado. Perdeu, volta para o começo, né? Não está bom, né? Começou bem mal. Mas vamos lá, vamos alinhar os ossos. Juntou quatro ossos. Quando resolve, você pode utilizar o recurso que você resolveu. Então, toma uma ossada na cara. E como a gente resolveu quatro ossos, habilitamos o Bumble Smash. Um socão. Aqui, os ataques são o dente e o osso. E os que impedem a continuidade de ataques são... Essas coisas aqui, que eu não posso falar no começo do vídeo, o que é. Mas vocês já entenderam que essa nuvem perdeu, né? Gases. O amarelo, que eu também não posso falar o que é. Que indica... E recuperar movimentos, né? Bom, vamos utilizar isso aqui. Aí você pode criar um negócio desse. E isso serve para blindar o personagem. Vamos atacar um dos bichinhos. Um dente careado. E agora... Vamos usar a nuvem para impedir o ataque do boneco. Encerrar o turno. Quatro ossinhos. Ataco mais fraco. Porque o osso inicialmente dá um de dano. E aí pronto. Quando concluído, ganha-se algumas moedas. E de vez em quando... Não é sempre. Não é sempre que aparece esse cara. E a gente pode... Pegar uma habilidade. Anula efeitos. Quebra um dos Tires em dois. Quebra um dos. Bom... Esse aqui está tranquilo. Os personagens. Esses vão... Os inimigos. Vocês vão notar que é tudo... Oriundo... O... Oriundo do Binding of Isaac. Agora acho que vai dar certo. Oh yeah, pegamos dois lados, como essas mosquinhas elas explodem, ela não pode ficar muito próximo, senão a gente toma dano, é, quem já jogou Bind of Zack sabe como é que funciona cada um desses inimigos, foi muito reaproveitado mesmo, aqui a gente fez uma burrice, são obstáculos, da mesma forma que a gente posiciona obstáculos, os inimigos também posicionam obstáculos, o que a gente pode fazer aqui, bom, a estrelinha funciona como genérico, ela aparece de vez em quando, vou colocar uma aqui para proteger, e o que mais que a gente pode fazer, sou bem ruim, viu, para esse tipo de jogo, ah, não está bom não, viu, vamos ajeitar aqui, pronto, olha o tanto de dano que toma, não é pouco não, olha só, pegou aqui ó, cinco gotinhas, vamos jogar naquele ali para ele ficar sossegado, os passarinhos estão fazendo uma bagunça lá fora, vamos fechar aqui, vamos tentar aqui, split a tile into two, pegar essa aqui, ah tá, entendi, ele alimenta o nosso, você quebra o negócio e ele joga para cá, como dois, poderíamos ter aproveitado isso melhor né, mas tudo bem, vamos só usar isso aqui para evitar ataques, nenhum deles vai atacar na verdade né, agora sim eles vão atacar, primeiro, derrotar os que vão atacar, vamos tentar impedir esse aqui de nos acertar, colocando uma barreira, perfeito, quebrar a barreira, esse aqui não vai atacar, dar um socão nesse, no cantinho, e é isso, tem que ir brincando com os recursos que tem, que o jogo te dá, pronto, já chegamos aí no chefe, a coisa não está muito boa, não está nada boa, vou acertar ele, quando você acerta ele ele dropa uns negócios, umas, umas unidades né, o negócio é, é feio né, falar isso, dá um re-roll, de novo, perfeito, aqui, perfeito, derrubou a unidade, a gente vai quebrar uma unidade com o osso, e aí, dá um socão, tá, ele cuspiu um negócio na gente, que encobriu aí, as nossas possibilidades, eu vou chutar, não foi bom não viu, quase quase que a gente, próximo é ataque, então vamos posicionar uma defesa, e eu vou tentar obter osso, não, não fez, não fez o que eu queria, ué, ah tá, esquece, nossa não é isso que ele faz, ele quebra em dois, tá, tá bom, o que pode ser feito aqui, só para atacar ele, jogar um osso, e ainda dá um socão ó, derrotando, derrotando, meio de forma, não intencional, alto, free spell at low HP, hmm, poop hurts enemies, isso parece ser interessante, quando você conclui a fase, você ganha umas moedinhas, aí você pode investir, comprando upgrades, ou da sorte, vamos ver o que a gente consegue, uh, que bom, isso foi muito bom, vamos ter mais um, um, uma oportunidade de resolução, de puzzle, ah, que pena, vou comprar isso aqui, aumentar o nosso dano, apesar do nosso HP, estar na metade, não é, isso não é algo, para se desesperar, certo, eu queria mostrar, um poder, quando junta, sete negócios, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar aqui, eu vou fazer só por brincadeira, vou juntar sete, ossos, para vocês verem, que legal, tem toda uma animação, olha, aí, olha, com um único ataque, resolvendo tudo, isso aqui é legal, você joga para trás, a fileira da frente, será que a gente consegue fazer, a gente está tentando, fazer um especial, um de dano, dois de dano, eu não soltei, pronto, consegui o especial do dente, aí, olha, fiz só por curiosidade, sacrificando um pouco, o nosso, o nosso jogo, não tem muito mais, além do que fazer, será que dá para fazer com nuvem também, vamos ver, vai dar para fazer com a nuvem, olha lá, bloqueio todos os personagens, pronto, vamos tentar fazer com esse aqui também, conseguimos vários achievements, dá até para brincar né, o que que faltou, o amarelinho, não tem nenhum efeito visual, interessante, temos proteção para tancar nosso experimento, pronto, olha quantos atingimentos, mais um dano de puzzle, vamos para cá, ok, acabou, pelo menos a gente conseguiu mostrar tudo o que queria né, primeira fase, os especiais, e um pouquinho da gameplay, porque que eu estou fazendo esse jogo, bom, porque eu estou empacado nas gameplays que eu estou fazendo né, claro, quase uma semana sem vídeo, não pode né pessoal, vocês gostaram da gameplay de Bumbu, vai para uma ação na Steam viu, é bem difícil, é bem difícil, para vocês terem uma ideia, a gente já tem alguma prática, e mesmo assim, fomos derrotados na segunda área, chegou até uma quarta, quando começa a gameplay, para cada área que passa, você ganha um personagem novo e volta para o começo, e ganha uma área nova, aí você tem que fazer tudo até o fim, parece muito quando passava Dragon Ball no SPT né, ou não? Isso aí pessoal, gostou do vídeo? deixe seu like, se inscreva no canal, do nosso vídeo, a gente joga jogos indie Metroidvania, recomendações, Bumbu, é um jogo indie, é uma empresa indie, Binding of Zack, deixe um comentário para a gente, a gente sempre gostar lendo e respondendo se possível, e fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!